Mas a ação que a Assembleia moveu, ela independe do que possa ocorrer com o Presidente da República. Se ele vai ser cassado pelo TSS, ele vai renunciar. A nossa ação já foi dada entrada agora. Lógico e evidente que o caso dele se parece um pouco com o que ocorreu aqui no Amazonas. No que pese as diferenças que elas existem dentro dos processos, mas o certo é que a Assembleia entende que essa prerrogativa é do Parlamento e nós vamos aonde quer que seja, e nós já fizemos isso para ver qual é que vai ser a decisão da Justiça. Mas se não for de forma indireta, de forma direta nós vamos participar de qualquer jeito do processo. Isso nos impõe a nossa responsabilidade política.